Quero morrer nas motos. Quer morrer nas motos? Não tenho medo. Foda-se não, querai. Morrer nas motos. Tem que treinar durante o ano para vir para o ano fazer. Às vezes eu louco aí à polícia, mano de parar e paro e tudo isso. Tenho polícias que não conheço. Agora estava ali uma. Estava a trabalhar, era a pintura de carregar. Apanhava bem. Depois comecei ali a pintar a carro. Ali em cada vão. Aqueles caminhões de petões. Escapavam. E pronto, fui buscar mais ou menos coroas. Paguei. Depois. Para onde está cá a correr então? Não gosto. Mas com moto de pista ou moto de monte? Não tenho. E para sair da moto? Já teve grandes assim. De moto e moto. Se tem esta, tem mais de moto. Pois, pois. De pista, de moto, de moto, de moto, de moto. E a polícia que eu não via, mandava-me parar. Ali engorculhada. Fugia para o lado de cada vão. A polícia que eu estava lá. Agora a polícia que eu estava lá. Esse apoio. E a polícia que eu estava lá. E depois fugiu. Fugiu para cá. Eu ia dar uma bota grande de canelas. E eu pecar elas. E o que se é que está amassado. E aí logo a moto é lá de mim. Depois trocava de roupa e ligava para fora. E ele se canseia. Já não o conhecia. Já a força. Já que é isto. Estava cada tanto de barato. Assim. Agora que eu... Eu, eu... É mais que isto. Minha morte pode ser isto. Já tive um barco. Quando se passei comigo. Ou para cair. Quando eu um dia leves e raline o cair. Eu sou louco de tudo. Dei a ele mais noite. Um cigano. Com mim com oito. Um cigano. E o pedro. O cigano que eu parliou o rali. O rali hoje aqui no Parque. A polícia sabia. Os galhos já não estava lá a galho do poder. Eles começaram a fazer rali a sexta-feira. Não estava por nós para falar dessa pedida lá. Mas a polícia começou a me falar. A polícia. Quando é que há? Não. Eu apoiou a ordem. Eu fugia. Beijo.